Olha só, já deu no saco esse negócio de terra plana, né? Vamos acabar com isso? Me dá só um minuto! Bom, a gente podia chegar aqui e dar uma aula inteira sobre o assunto, mas só pra ensinar os terraplanostras a falar Eratóstenes ia levar bem mais que um minuto. Então vou pular tudo isso aí e vou direto ao ponto. Se a Terra fosse plana, os eclipses lunares seriam impossíveis. Pronto, falei. O modelo fiel à realidade é baba entender o que rola. Sol, Terra e Lua se alinham e a Lua passa pela sombra da Terra, eclipse lunar. Agora, pros terraplanostras, o mundo é uma pizza com a aparência do logo da ONU e Sol e Lua são holofotes que giram em cima dele. Nesse esquema, você até consegue fazer um eclipse solar quando a Lua passa à frente do Sol. Mas tenta fazer a Lua passar atrás da Terra. Não dá. E ainda que eles mudassem o modelo pra fazer a Lua passar por trás da Terra plana, como toda a população estaria no lado de cima da pizza da ONU, não haveria ninguém do outro lado pra ver a Lua cruzar a sombra da Terra. O fato de que vimos os eclipses lunares, prova que a Terra é redonda. Então se alguém vier te dizer que a Terra é plana, só responda o seguinte. Tá bom, então me explica os eclipses lunares. Você provavelmente vai ouvir isso. Ou coisa pior. Agora. Então vamos lá.